Você quer passar no MP São Paulo, não é mesmo? Mas não sabe interpretar as questões de matemática, né? Assim vai ficar difícil. Se você quer mudar essa história, vem comigo até o final desse vídeo que tu vai melhorar muito. Opa, eu sou o Renato e nesse vídeo eu tenho um objetivo bem claro que é começar a te ensinar a interpretar e resolver questões de matemática para gabaritar o MP São Paulo. Então vamos lá começar aqui o nosso vídeo. Antes da gente começar, baixe o material da aula que está na descrição para você ir acompanhando e também entrar na nossa lista VIP e receber toda semana a nossa grade de aulões da semana. As nossas aulas ao vivo nós vamos enviar para o teu e-mail além de conteúdos exclusivos que só quem está na nossa lista VIP tem acesso. Beleza? Então vamos lá. Vamos começar aqui. Deixa eu sair. Bora lá. Baixa esse material, hein? Olha só, galera. Vem comigo. Pessoal, primeira coisa. Você não sabe interpretar porque a vida inteira você estudou por métodos que não focavam na interpretação. Os métodos tradicionais te davam um monte de exercícios e você não conseguia. Aqui no nosso método, o método MPP, o método matemático para passar de ensinar, nós começamos focando na interpretação. E para isso, a primeira técnica do método MPP é o método dos 50. O que é isso? O método dos 50? Calma. Nosso método é dividido em três técnicas. Eu vou te contar no decorrer desse vídeo. Vem comigo. Mas a primeira é o método dos 50, que é sublinhar para interpretar. Então vamos lá. Vamos sublinhar. Uma pessoa sacou determinado valor em dinheiro, gastou 40% desse valor na compra de roupas. Então, na compra de roupas, 40. Do valor restante, gastou 30% no supermercado. E ainda sobrou R$336. O valor sacado em dinheiro pela pessoa, por essa pessoa foi. Aí você, nesse momento, vai falar, meu Deus, calma. Agora você está com o método MPP. Você já sabe, você sublinhou, você já sabe que o problema é de porcentagem. Então, você já tem, no mínimo, 50% da questão na mão, porque você sabe que é porcentagem. Aí, só o método dos 50 não vai adiantar para você resolver. Então, vem a segunda técnica do método MPP, que nós chamamos de técnica R. Estudar, revisar e exercitar. É onde você aprende a estudar da maneira correta e aprende a saber qual macete do método você vai usar lá. Então, vem comigo. Vamos botar em prática agora. Vamos lá. Se liga. Primeira coisa é separar o que o problema deu. Primeira coisa, ele quer o valor sacado, ou seja, ele quer o total. Tá bom? Então, vamos botar aqui o total. Ele quer o total. Show? E aí, ele diz que, na compra de roupas, ele gastou 40%. Então, Nas roupas, foi 40%. Tá bom? Aí, ele diz também que, do valor restante, opa, eu vou precisar encontrar qual é o percentual restante. Gente, 40%, ele gastou com roupa. Qual é o restante? 60%. Lembra que, o total é 100%, você pega 100 menos 40, que dá 60. Tudo bem? Só pra você recordar, porque isso ninguém vai te falar e tem que estar na tua mente. Tá bom? Roupas, foi isso. Beleza. Aí, agora, ele vem e diz, ó. É, do valor restante, gastou 30% no supermercado. Então, vamos lá. No super, vou botar super. Ele gastou 30%. 30%, mas é 30%, não é qualquer 30%. É 30% de 60%, tá legal? Agora, tudo é do restante. Beleza? Aí, ele diz, ainda sobrou 336. Então, ó, ele falou pra gente que sobrou, tá? Sobrou 336. Ainda sobrou 336. Família, esse tipo de questão, você vai fazer desse jeito que eu vou te ensinar agora, que você vai ganhar muito tempo. Deixa eu fazer a divisória aqui. Opa, não, não é de preto que eu quero. Deixa eu fazer a divisória aqui. Fazer a divisória. Tá? Então, vamos lá. Sobrou 336. Então, vem comigo. 30%, galera. Pensa comigo aqui, ó. Você sempre vai adotar, você sempre vai fazer isso. Pensa aqui. 30% foi pro supermercado. Então, responde pra mim. Quanto sobrou? 30%. Quanto sobrou? 70. Correto? 30. Pra 100, falta 70. Só que é 70% de quanto? De 60, né? Que é do restante. Todo esse percentual agora é em cima do restante. Então, eu tenho que 70% de 60% é 336. Por que eu fiz isso? Porque assim, eu já caio numa porcentagem do total, que é o que eu quero encontrar. Beleza? Deixa eu sair aqui. E agora, ó. Tem um jeito muito fácil da gente fazer essa conta. 70% de 60%. Como é que é o jeito muito fácil? Olha pra cá. O que eu vou te ensinar aqui, você pode usar sempre que for porcentagem de porcentagem. E o resultado já virá em porcentagem, tá bom? Então, vamos lá. Você vai 70% de 60%. Você vai multiplicar 70 por 60. Não precisa se estressar. Isso daí vai dar 4.200. Choribola? E aí, é o método do esconde o primeiro. Você vai esconder o primeiro símbolo de percentual aqui. Pum. Esconder o primeiro símbolo de percentual, você vem e conta quantas bolinhas sobraram. Sobraram duas. Aí, você volta duas casas nesse número, que já te dá o resultado em percentual. Meu Deus! Que bruxaria é essa? Não, é método. Dá certo sempre ou só toda vez? Só toda vez. Então, você vai ter que o que sobrou, 336, é igual a 42%. E isso já é do total. E aí, galera, porcentagem, você já vai na cabeça. Vou montar uma regra de 3. A porcentagem, a regra de 3 já está pronta. Como assim? Vem comigo, ó. 336 vai estar para 42%. O total, que é x, vai estar para 100%. Multiplica cruzado, por favor. 42 vezes x dá 42x. 336 vezes 100, é só pegar 336 e botar dois zeros. Então, x vai ser 33 e 600, divididos por 42. Família, vou te dar um superpoder agora. Escuta o que eu vou te falar. Na hora de você dividir para encontrar a resposta, você vai olhar para a resposta. Não perca tempo. Você perde o maior tempão pensando qual número vezes 42 vai dar lá, né? Tem que dar 336. Ó, letra A, o primeiro número é 8. Letra B, o primeiro é 7. Letra C é 7, também é o primeiro. Na letra D é 6 e na letra E é 6. Então, ali na hora de multiplicar, eu só vou pensar em quem? 6, 7 ou 8. Então, eu vou testar logo 8, tá? 8 vezes 42 dá exatamente 336. Opa! Só pode ser quanto? 800. Então, qual é o gabarito? Letra A. Só pode ser 800. Por que só pode ser 800, galera? Porque é o único que tem 8. Olha, com uma coisinha, com um numerozinho, você já mandou bem. Beleza? Então, ó, porcentagem. Aprendeu a interpretar. Veio fazendo. É óbvio que isso tudo está dentro da tríade do método MPP, que são as três técnicas do nosso método. Primeira técnica, método 50, aprendeu e interpreta mesmo. Segunda técnica, técnica R. A gente ensina a estudar, a revisar e a exercitar e qual macete deve ser usado nesse caso. Macete para montar a regra de 3 na porcentagem, macete para vir encontrando o que falta e macete para calcular aquele percentual rapidinho ali, beleza? E a terceira técnica é a técnica 20-80. 20% que a gente fica na teoria e 80% no exercício. Por isso que a coisa funciona, flui e os alunos conseguem ter os resultados que você já vai ver, tá bom? Agora vamos lá, vamos voltar aqui, vamos ver mais um. Cara, porcentagem, média, são assuntos que a Vunesp adora. Então, a gente tem que fazer. Então, vem comigo, ó. Método 250, se liga. Vem cá comigo. Ó, vamos sublinhar aqui. Sim, bora. A média, ó, a média, já sei que é média, das idades de 12 pessoas, dentre elas, Joel, é igual a 25 anos. Se Joel tivesse 6 anos a mais, a média das idades dessas mesmas 12 pessoas seria igual a... Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Primeira coisa, como é que é média, né? Você tem a média inicial, né? Vou botar a média do início. A média. Eu vou botar a média que tu tem. Como é que é média? Você soma todo mundo e divide pela quantidade. No caso aqui, são 12 pessoas, só que uma é Joel. Joel, então o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui a soma das 11 pessoas, mais a de Joel, dividido por 12, isso vai dar 25. Show de bola? Vou fazer essa conta. Soma das 11 pessoas, mais a de Joel, vai dar 25. Beleza? Agora eu quero saber a nova média, né? Qual é a nova média? A nova média, família? Qual é a nova média? Vem comigo. A nova média, ó. A nova média vai ser quem? A soma das mesmas 11 pessoas, mais a idade de Joel, mais 6, porque ele fala se tivesse 6 anos a mais, isso tudo dividido por 12, correto? É isso que vai ter. Zero trauma até aí? Beleza? A média é isso, ó, viu? Ó, como é legal. Método dos 50, eu interpretei que é média, e técnica R já estou fazendo a média, já chego para resolver. Correto? Agora, vem cá, vamos trabalhar isso aqui, opa, calma aí, ó, soma dos 11, mais J, opa, calma aí que está horrível esse J, mais J, mais 6 sobre 12, beleza? Vem comigo aqui, galera, repara uma coisa, cara, eu já sei que isso daqui, calma aí, eu já sei que isso daqui, que é a mesma coisa, dá 25. Como é uma soma, eu posso abrir, essa é a maldade, ó, Thundercat, Rovers, é isso que a gente ensina para os nossos alunos, no nosso curso do MP São Paulo, dentro do grupo dos 5%. O grupo dos 5% é o grupo de alunos da nossa plataforma, tá? Então está aqui, ó, soma dos 11, mais J sobre 12, mais 6 sobre 12. Como é uma soma, soma e subtração, eu posso fazer isso tranquilamente, tá? E aí eu mato a questão muito rápido, pegou o Thundercat, Rovers, por quê? Quanto vale isso aqui? Isso aqui vale 25. E 6 sobre 12, eu posso simplificar aqui, ó, dividir geral por 6, vai ficar 1 sobre 2, e 1 sobre 2 é meio, então fica 25, mais meio que dá 25 e meio, essa é a minha resposta, 25 e meio, qual é o meu gabarito? Letra B, 25 ponto vírgula 50, 25 ponto 5. Pegou essa visão? Renato, eu nem tentei, eu tive essa visão, então vem com o método, você tem essa soma aqui, cara, mas você vê pra mim, vê aqui pra mim, você não vê que isso daqui dá 25, vê ou não vê? Cara, então o que é que tu vai fazer? Tu vai representar isso assim, S mais 11, mais J sobre 12, mais 6, só que o 6 também tem que estar sobre 12, porque é a fração, tanto faz, tá? Beleza? Por quê? Você ter 2 mais 3 quartos, é a mesma coisa de ter 2 quartos, mais 3 quartos, foi a mesma coisa que eu fiz, e aí eu matei a questão sem me estressar, zero trauma, beleza? Se você, como eu falei, esses métodos, essas soluções, são pra você ganhar tempo e chegar ao mesmo resultado que a Vanessa, olha aqui o caso da Vanessa, aluna do grupo do 5%, professor Aligenato e Marcão, quero deixar aqui um agradecimento, pois consegui gabaritar matemática no concurso do TJ São Paulo, o que parecia impossível antes do curso, a GRDM que errei foi porque deixou o inimigo agir, é brincadeira nossa, pra cima dele, se deixar o inimigo agir, inimigo é o cara da banca, tá? Agradeço demais, pois a didática de vocês é maravilhosa, praticamente pega na mão para resolvermos a questão, sinto-me preparada para qualquer outra prova, obrigado, Vanessa Sata, aluna do grupo do 5% no curso TJ São Paulo. Sabe por que a Vanessa teve esse resultado? Primeiro, ela seguiu o método, segundo, ela teve acesso ao passo a passo da triade do método MPP dentro do nosso curso para o TJ São Paulo, e que a gente pega pela mão para resolver a questão, a gente vai treinando você para isso, e você pode ter acesso ao mesmo método que ela usou, só que agora para, tu vai usar para o MP São Paulo. Tem todo o conteúdo, num curso só, você tem todo o conteúdo de matemática e raciocínio lógico, mais 5 bônus. Só para você ter ideia, aqui, nesse curso, nós resolvemos mais de mil questões em vídeos com você, diferente de tudo que tu já viu, por quê? A vida inteira, hoje em dia, você vê muito por aí PDFs enormes, tudo mais, só que o PDF matemática não dá para ler, né? Você vai olhar a questão, vai resolver, não vai conseguir, tá? Aqui não, a gente faz mil questões, mais de mil questões em vídeo. Para você ter ideia, só da Avunesp tem mais de 500 questões aqui nos nossos cursos de exercícios. Tem um curso de exercícios separado, um dos bônus é o curso de exercícios separado por assunto, e outro é o CTP, Centro de Treinamento de Prova, que a gente vai corrigindo prova na íntegra. Ainda tem simulado, tem um monte de coisa. Cara, faz uma coisa, aproveita esse desconto que ele dá, beleza? Tem um mega desconto, aqui embaixo tem um link na descrição, clica, vai lá, assiste uma aula do próprio curso, veja os casos de sucesso, veja o desconto, e vem com a gente para o grupo dos 5% no curso do MP São Paulo, que eu tenho certeza que tudo que tu precisa para ter o mesmo resultado da Vanessa, está lá dentro, beleza? Então, clica aí, e eu estou te aguardando nas aulas do curso, mas essa aula não acabou ainda. Ah, e outra coisa, todas essas aulas do YouTube entram lá para você no curso do MP São Paulo, sempre que tiver uma aula do MP São Paulo, entra lá, para tu não ter que ficar vindo aqui no YouTube e procurar, já entra lá para você, bonitinho as aulas, para você ter mais reforço ainda, então é muita questão que a gente faz no curso, vamos embora, porque matemática tu só vai aprender assim, tá? Então, vamos lá, método 2,50, se liga, ó, vamos que vamos, show, ó, comigo, um posto de saúde de determinada região realizou exames em 120 moradores, então, sublima em 120, para verificar se estavam infectados por determinado tipo de bactéria, os exames mostraram que a razão do número de moradores infectados por essa bactéria para o número de moradores não infectados por essa bactéria era dois terços, o número de moradores infectados por essa bactéria era, ah, meu Deus, essa questão é de que? Aqui, ó, razão, ele te deu a razão dos infectados para os não infectados, olha aí, médio e cinquenta na prática, agora entra a técnica R, aprender a estudar da maneira correta e saber o que usar, aqui, você vai usar o mantra do método MPP, qual é o mantra do método MPP para as questões de razão? É esse aqui, ó, questão que te dá a razão, a razão, coloca o K que vem a solução, tá? Que vem a solução. O que é o K, galera? A gente fala que o nome do K, deixa eu botar aqui, que vem a solução, o nome do K é constante de proporcionalidade, tá bom? Mas você pode entender que o K é o valor, é o amor da tua vida, tá? Vou até botar um coração. O K é o amor da tua vida, é o valor que você vai botar ali nos números para chegar lá. E ele representa cada parte, tá bom? Agora vamos lá, qual o total de moradores? O total de moradores são 120. Beleza? O total de moradores são 120. E ele fala que a razão dos infectados, ó, infectados, para os não infectados é 2 terços. Aí ele pede o número de moradores infectados, ele pede o número de moradores infectados. Aí você, meu Deus, como é que eu vou fazer isso? Vem cá, vamos matar agora, ó. Qual é o mantra? Questão que te dá a razão, coloca o K que vem a solução. Questão deu a razão? Deu, tá ali. Então, eu vou colocar o K que vai vir a solução. Então, eu vou botar o K aqui, vem. Aqui vai ficar 2K, 3K. Por quê? O que acontece? Você tem que achar o número que multiplica o 2 e o 3 para quando somar dá 120. Aí o valor, então, o K é para lembrar de cada parte. O total, galera, sempre é a soma de geral. Então, vai ficar 2K mais 3K igual a 120, tá? 2 mais 3 é 5K igual a 120. 5 está multiplicando, vai para lá, dividindo. 120 por 5, isso daí dá 24. Então, qual é o valor do K, galera? 24, né? Esse é o valor do K. 24. Maravilha? Agora, ele quer os infectados. Os infectados representam 2K, né? Qual é o valor do K, 24? 2 vezes 24 que dá 48. Então, os infectados representam 48. Qual é o meu gabarito? Letra E. Renato, é só isso. Não tem mais jeito. Acabou. Boa sorte. Acabou, cara. É só isso. Não tem mais o que fazer. Simbora que bora. Lete esquilete. Show de bola? Então, bora lá. Vem. Vamos para a próxima. Ó. Vamos lá. O que que diz essa daqui, ó? Meu Deus. Tu já olha ali e já fica com medo, né? Porque vê que é geometria. Então, vamos lá. Método 250. Show? Vamos lá. Método 250. Simbora. Um terreno retangular ABCD com 15 metros de largura e 78 metros de perímetro será dividido por uma cerca BE, conforme mostra a figura. Sabemos que AC é igual a 1 terço de CD, o perímetro em metros do triângulo. Então, o problema é de quê? Perímetro. Acabou. Já sabe. É geometria e perímetro. Só que, ó. Primeira coisa. Você precisa encontrar esse lado aqui. Você precisa, de qualquer forma, encontrar esse lado aqui. Não tem jeito. Tu vai precisar encontrar esse lado. Vou chamar esse lado aqui de X, tá bom? Lado de X. Como é que tu vai encontrar? Ele falou que o perímetro é 78. Galera, anota aí. Sempre que você tiver o perímetro, você vai fazer duas vezes o perímetro do retângulo, tá? Sempre que você tiver o perímetro do retângulo, você vai fazer duas vezes a soma das dimensões. Então, olha pra cá. Duas vezes 15 mais X vai ser igual a 78, tá? Duas vezes 15 mais X, ó. Duas vezes a soma das dimensões. 15 mais X vai dar 78, tá? 2 está multiplicando, vai pra lá dividindo. Então, isso daí vai ficar 15 mais X igual a 39, beleza? 78, duas foi dividindo. 15 está somando, vai pra lá diminuindo. Então, X é 39 menos 15. X vale 24, beleza? Então, o valor do X aqui é 24. Então, isso tudo aqui, ó. Calma aí, ó. Então, isso tudo aqui vale 24. vem comigo. Agora, ele diz que é C é 1 terço de CD. CD, galera, tem o mesmo valor, que é 24, tá? Essas dimensões são iguais, elas são paralelas. Então, aqui vai ser 1 terço. Pra achar 1 terço de um valor, é só dividir. Esse valor por 3. Então, aqui fica 24 por 3, que dá 8. Aí, ele quer, na real, o perímetro desse triângulo aqui, ó. Lindo. Aqui vale 8. Aqui vale 15. E aqui eu vou ter que achar X. E agora, Renato? É teorema de Pitágoras. Pô, Renato, a questão é de perímetro. É, continua sendo de perímetro. Só que tu tem que aplicar o retângulo e agora o Pitágoras. Mas olha só, família. Anota isso. Existem alguns triângulos que se você souber, tu vai gastar muito tempo. Ainda mais na Avonesp. Ó, toda vez que os catetos forem 3 e 4, a hipotenusa é 5. São chamados triângulos pitagóricos, tá? Isso tudo tem no nosso curso uma aula detalhada com todos que a Avonesp mais cobra. Explicando passo a passo. 5, 12, a hipotenusa é 13. E tem outro que a Avonesp cobra, inclusive tá nessa questão, que é o 8, 15 e 17. Tudo tá lá dentro do curso, tá? 8, 15 e 17, passo a passo. Então, toda vez que os catetos... O que eu quero dizer com isso? Toda vez que os catetos forem 3 e 4, a hipotenusa é 5. Tu nem faz conta. Catetos 5 e 12, a hipotenusa é 13. Renato, o que é cateto? Cateto... Primeiro, hipotenusa... Tu precisa saber o que é a hipotenusa. Hipotenusa é quem tá de frente pro ângulo de 90. O resto é cateto, tá bom? Então, aqui, ó. Vem comigo. Hipotenusa 3... Catetos 3 e 4, hipotenusa 5. Catetos 5 e 12, hipotenusa 13. Catetos 8 e 15, qual o valor da hipotenusa? 17. Aí, tu acha o valor de x aqui. 17, né? Como eu já tinha usado x ali, eu vou botar y. Tá? Então, y aqui vale 17. Pronto. Achei. Não fiz conta. Não joguei Pitágoras. Ah, eu prefiro usar o Pitágoras. Pode usar, sem problema. Não tem problema. Você pode fazer. Mas aqui, eu sempre vou tentar te mostrar a maneira mais simples. E a maneira mais simples, mais rápida pra você, ainda mais em prova, que você tem que ganhar tempo, é essa, tá? Então, vamos lá. Perímetro. Como é que é o perímetro? Perímetro é a soma de todos os lados. Cara, tá curtindo esse vídeo aí? Dá o teu like aí, meu irmão. Parei até esqueci de falar isso, né? Dá o teu like aí, que assim o YouTube vai entender que esse vídeo foi bom pra você. Pode ser pra mais pessoas, ele vai recomendar muito, beleza? Então, vai ficar 8 perímetros mais 15, mais 17. 8 mais 15, mais 17, isso daqui dá 40. Então, o perímetro é 40. Show de bola? Qual é o gabarito aí? Letra A. Marco o V da vitória na letra A. Zero trauma, viu? Sempre que ele crie, coloco ao cor, você detonou. Então, ó, se tu não tá... Cara, curtiu essa aula? Se tu não tá inscrito no canal, ai, 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 ui, ui, ui. Não vai passar no concurso aí. Brincadeira. Tá, mas escreve, se inscreva no canal, ative as notificações, tá? O sininho, bota todas, porque todo dia tem vídeo aqui e você vai sempre ser avisado pra vir assistir conteúdos como esse e tá evoluindo aí pra interpretar e resolver as questões. Porque tu sabe, cara, tu só vai passar no concurso se tu mandar bem na matemática. Não adianta, tu vai ficar travado, beleza? Então, ó, caminhando pro final, uma mensagenzinha aí de paz e amor pra você pegar, e vamos que vamos, beleza? Consciente das dificuldades, procuro sempre encontrar motivação para os meus sonhos. Galera, ó, dificuldade vai acontecer o tempo todo. Mas se tu tem os teus sonhos, tu pode torná-los de realidade. Desde que você o quê? Encontre motivação pra eles. Então, qual é a sua motivação? Pensa. Vai, é tua família? Vai pra dentro. São os seus pais. Dá orgulho pros seus pais. Que as pessoas vejam e falam, caramba, o fulano, o Renato, é uma pessoa que, pô, mudou a vida de vida. Eu tô feliz por ele. Então, é se essa é a sua motivação, faz. Faz por onde que a coisa vai acontecer, eu tenho certeza, beleza? E eu tô ficando por aqui. E você sabe que esse é o canal Matemática pra Passar. E aqui é onde o trauma fica pra trás, a matemática é sua aliada, e a aprovação do concurso substitui o medo de não passar. Te vejo nas aulas do Grupo dos 5%. O link do nosso curso do MP São Paulo tá aqui embaixo. Foi um prazer. Muito obrigado por estar aqui comigo, caminhando junto rumo à sua aprovação. Valeu, galera. Um abraço. Até uma próxima aula. Se Deus quiser, lá no Grupo dos 5% pra você ter acesso ao passo a passo de tudo que eu te ensinei aqui. E até. Valeu.